Partiu para entregar mais uma geladeira da promoção para você que é de casa do Clube de Vantagens. Eu estou aqui com o meu amigo Dudu, tudo bem Dudu? Tudo bem. E o Jack, o nosso motorista com o motor da alegria, tudo bem Jack? Tudo bem. E nós estamos chegando aqui para entregar a geladeira para a Teresinha. Ela é moradora aqui da rua Cianorte, no Jardim IP2. É exatamente onde a gente está agora para entregar mais esse prêmio do Clube de Vantagens. Para mais um cliente aqui do supermercado Ponto Novo. Ganhou uma geladeira nova, hein Teresinha? Tudo bem? Teresinha Noronha de Oliveira, você? Isso. Então nós temos uma geladeira para te entregar, viu? Parabéns, você é a ganhadora de mais uma geladeira da promoção para você que é de casa do Clube de Vantagens. E a gente pode entregar? Claro. Então vamos lá. O dia é gostoso de comprar, o dia é gostoso de economizar, aqui no Ponto Novo, você vem sem casa. Missão cumprida. Ponto Novo Supermercados. Onde é gostoso comprar?